Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Igual falei agora há pouco, pena que esse momento aqui não pode ser presencial físico, mas nós vamos ter essas oportunidades, se Deus quiser. Eu quero dizer que eu estou sempre à disposição de vocês. Vou deixar aqui meu e-mail institucional já de uma vez, caso vocês queiram compartilhar alguma experiência, queiram tirar alguma dúvida depois, vou colocar à disposição, tá? Digitar aqui, é artur.junior.educa.mg.gov.br. Vou colocar aqui também à disposição de vocês uma outra experiência que eu tenho desenvolvido com os meus alunos já desde 2016, que é a experiência com o blog pedagógico. E no Reamp foi a minha grande salvação, o que me permitiu criar um espaço para os alunos terem as informações à disposição deles e com facilidade, certo? Aí para vocês também o link, tá? Estudaremcasa2020.wordpress.com Para vocês conhecerem, compartilharem, quem sabe também se inspirarem nessa prática aí, porque é muito legal, muito interessante, tá? Falar de metodologia ativa é falar de didática. É revisitar a didática. Espero que a gente consiga revisitar a didática aqui e ter um novo olhar para ela, um olhar diferenciado. E eu agradeço o carinho do NTE, saiba que o carinho é recíproco. Eu agradeço a presença de todo mundo aqui que está participando. Espero que vocês possam ser vetores, né, de multiplicação dessas práticas aqui. Se Deus quiser, nós vamos ter outros momentos para poder discutir esse assunto, com a bênção de Deus e tudo. E eu quero dizer para vocês o seguinte. Vamos fazer de conta, vamos vivenciar aqui uma roda de conversa bem ao estilo freiriano. Não quero ninguém passivo, tá? Nós precisamos dialogar. Se não puder, às vezes, abrir o microfone, pelo menos colocar aqui no chat para a gente poder discutir, certo? Duas horas é um prazo muito curto. Vou tentar fazer, sim, para cumprir direitinho dentro do prazo, tá? Para não tumultuar o hábito de ninguém aí na hora do almoço. Mas o tema é muito extenso. E eu vou colocar na mão de vocês, tentar colocar na mão de vocês, instrumentos para vocês mudarem as práticas de vocês em sala de aula e que vocês possam levar isso para os colegas que atuam com vocês nas diversas escolas aqui da nossa regional. Vou iniciar aqui, então, compartilhando a minha tela. Enquanto isso, eu quero dizer para vocês o seguinte. Aproveitem as oportunidades que o NTE tem oferecido. Eu preciso, mais uma vez, parabenizar o setor da SRE por isso, porque eles também estão instrumentalizando vocês com recursos, práticas e ideias. E isso é muito importante nesse momento agora. Agora, no REAMP, é menos eu e mais nós. Para que todos nós possamos vencer juntos os desafios que o ensino remoto nos propõe. E eu convido vocês a serem realmente, como eu falei, multiplicadores, vetores dessas práticas. Beleza? Os recursos que o Arley mencionou, que o NTE já capacitou vocês para o uso e os que vocês vão conhecer ao longo dessa semana, semana que vem, até dezembro, eu vou dizer para vocês uma coisa. Tudo aquilo que já foi falado nas capacitações do NTE são recursos que podem ser utilizados para desenvolver as três propostas que eu trago para vocês aqui. Que é a sala de aula invertida, a gamificação e o storytelling. E vocês receberam um e-mail também com três vídeos para vocês assistirem. É uma preparação, é uma pré-aula. Sabe por quê? Porque vocês já estão imersos nessa formação aqui no modelo de sala de aula invertida. A sala de aula invertida tem três momentos. A pré-aula, que vocês devem ter feito em casa, assistindo os vídeos, para gerar repertório de ideias, remontar ideias, tem a aula, que é esse momento nosso aqui, hoje, e o pós-aula, onde cada um vai ter a oportunidade de aprofundar naquilo que achar necessário, na metodologia que quiser implementar primeiro. Para vocês terem uma ideia, vocês depois vão receber o link de uma pasta de Google Drive. Todos os arquivos podem ser compartilhados, tanto que eu coloquei em uma pasta de Drive institucional. Não tem direito autoral restrito. São todos com direito autoral aberto. Dois livros em PDF sobre sala de aula invertida. Dois livros em PDF sobre gamificação. E mais dois de storytelling. Um arquivo com sugestões de vídeos diferentes desses que vocês já assistiram, para poder aprender, inclusive, a fazer gamificação com o Google Forms, se for o caso. Vocês vão receber também um guia de metodologias ativas com o Google for Education, o Google para Educação, que vai ensinar passo a passo a vocês, com instruções bem claras, e mais algumas cortesias ali. Espero que seja um material muito útil para vocês revolucionarem a educação pública aqui na nossa regional. E por que eu faço esse convite, essa provocação para vocês? Porque eu tenho observado que as escolas privadas e as instituições de ensino superior, principalmente as privadas, estão já implementando metodologias ativas. E eu não vejo isso acontecer muito dentro da escola pública. E nós somos responsáveis pela formação da maior parte dos estudantes no Brasil. Então, as escolas privadas, as instituições de ensino superior, têm que olhar para a gente com um olhar de admiração, respeito e um olhar de inspiração. Elas têm que se inspirar no nosso trabalho. Nós temos que assumir a vanguarda das práticas didáticas inovadoras. Esse momento aqui é muito importante por causa disso. É uma das formas de promover esse vanguardismo. colocar a escola pública à frente do seu tempo. Porque nós estamos ficando para trás. E essa questão do reamp, do ensino remoto, escancarou muito bem essa deficiência na nossa formação. Nós não somos culpados por isso. Nosso sistema de ensino não nos preparou para isso. Mas agora está na ordem de correr atrás. Ok? E aí, gente, passando esse momento de interação e de diálogo mesmo, nós vamos ter alguns momentos ativos aqui dentro, sim. Alguns momentos mais tradicionais, porque a gente não vai abandonar nunca o ensino tradicional. Ele também vai ser útil em vários momentos. Há momentos em que nós precisamos assumir a frente de sala, né? E passar algum conteúdo para o aluno. Não vamos esquecer que o ensino tradicional também tem as suas vantagens. E nem sempre nós vamos ter tempo para poder implementar metodologias ativas. Ok? Então, vamos encontrar um equilíbrio. Comece por aquilo que é mais fácil para você. E aí você vai agregando elementos. Foi assim que eu fiz, deu muito certo. Eu não me desesperei quando eu me desafiei a usar metodologias ativas. Certo? Eu vou iniciar com vocês aqui, então, com uma mensagem. A educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Paulo Freire. Educação é amor e coragem. Amor pelo que nós fazemos. Amor por quem nós trabalhamos, o nosso aluno. Amor pelos nossos colegas de trabalho. E a coragem. Porque justamente quem age com amor rompe barreiras. E romper barreiras é um ato de coragem. Vamos iniciar, então, com um momento ativo. Eu gostaria que vocês escrevessem aí no chat, por favor. Ou, às vezes, abrir seu microfone. Eu vou dar para vocês, infelizmente, apenas cinco minutos. Porque senão a gente não consegue caminhar muito, tá? São 9h21 no meu relógio. Quando for 9h26, a gente tem que interromper e seguir adiante. Vamos discutir dúvidas sobre o estudo autônomo de vocês em casa com os três vídeos. Sobre storytelling, gamificação e sala de aula invertida. Manifestem saberes prévios nesse momento. Façam isso com os alunos de vocês. Independente de ser metodologia ativa ou não, comece a aula falando sobre o tema, sondando saberes prévios dos alunos. O que vocês entendem por metodologias ativas? O que entendem por storytelling, gamificação, sala de aula invertida? Já vivenciaram isso na vida de vocês? Já viram alguém fazer? Conta um pouquinho para a gente aí, por favor. A sala de aula invertida é quando o professor lança a pergunta para o menino falar em vez do professor falar? Obrigado pela pergunta, Lourdes. Na verdade, a sala de aula invertida vai bem mais além. Ela propõe a inversão realmente de toda a rotina de sala de aula. dentro da sala de aula a gente explica que o aluno faz exercício em casa. Ou até começa a fazer exercício na sala, mas faz um monte de exercícios em casa. A sala de aula invertida propõe o contrário. A explicação, a construção inicial de conceitos acontece em casa como parte da tarefa do dia anterior ou nos dias anteriores. E no dia seguinte, no momento da aula, o professor sana essas dúvidas igual a gente vai fazer aqui agora e aplica os exercícios. Faz exercícios que justamente na hora que está fazendo exercício é que a dúvida geralmente aparece. Às vezes você dá uma aula brilhante, o pessoal adora. Aí eles vão falar assim, pois é, na hora de aplicar é que a dúvida vai aparecer. Isso vai acontecer aqui. Na hora de vocês aplicarem a metodologia ativa é que a dúvida vai surgir. Certo? A metodologia ativa de sala de aula invertida propõe resolver esse problema. Quando o aluno está em sala fazendo atividade prática, colega ou de forma individual com o seu apoio como professor, você tem condições de fazer uma mediação e consolidar os saberes deles. Lembrando que é sempre função do professor mediar o conteúdo. O aluno não vai aprender sozinho, ele vai aprender de forma autônoma em casa para levar saberes prévios mais apurados para a escola. Minha experiência me mostra que quando o estudante estuda em casa a matéria antes, pode ser até a leitura daqueles trechos do capítulo do livro ali, ou assistir um vídeo, ou ouvir um podcast, fazer uma entrevista, uma pesquisa, quando o aluno se prepara antes da aula, ele já chega dominando o vocabulário na sala de aula, o vocabulário técnico daquela disciplina, daquele componente curricular, e a aula se torna muito mais prazerosa. Ok? Respondeu sua pergunta, Lúcio? Respondeu sim. Eu tive um professor de biologia no ensino médio que mandava com que a gente fizesse o resumo do próximo capítulo. Então, todas as vezes que a gente chegava na sala, todo mundo já tinha ideia do assunto que seria esclarecido. Era muito interessante. Mas a gente não consegue fazer o aluno fazer o exercício nem na sala de aula hoje em dia. Como é que a gente vai fazer isso bem em casa? Pois é. Lourdes, nós temos três metodologias ativas aqui. A primeira que eu coloquei no slide foi a sala de aula invertida. Mas a última que eu vou abordar vai ser ela. Porque antes de fazer a sala de aula invertida, nós precisamos convencer os alunos que eles precisam ter esse compromisso. Não é? Nós podemos atribuir uma pontuação para esses alunos que fizerem e tudo, uma estratégia. Só que antes disso, nós temos que preparar a mente e o coração deles. E eu recomendo fazer primeiro o storytelling, a gamificação. Porque quando você desenvolver esse apego do aluno por se esforçar mais, aí sim você entra na sala de aula invertida. Porque se nós todos fôssemos aqui, uma sala de aula convencional, onde os estudantes, eles estariam totalmente desmotivados, se eu chegar direto para a sala de aula invertida, não vai produzir efeito nenhum. Porque eles não estão tendo aquele compromisso naquele momento de fazer a tarefa em casa. Boa consideração que você fez. Ok? Respondi a sua pergunta também, Luiz. Sim, Arthur. Muito obrigada. Eu acho que hoje em dia só dá aula quem realmente ama o que faz. Porque senão não tem condições. A gente não tem mais fogo da paixão de ensinar para fazer o aluno aprender. É complicado mesmo. Sim. Eu espero que as metodologias ativas gerem esse estímulo no aluno e em vocês. A Dayana Costa coloca aqui que ela conhece mais a teoria do que na prática. Nem sempre os alunos estão abertos também a estudar em casa previamente. É o que a Luz falou, né, Dayana? A gente tem esse desafio aí gigantesco para poder vencer a motivação do aluno. Afinal de contas, tem como ensinar para quem não quer aprender? Nós temos que convencer o estudante de que é importante a participação dele como um sujeito ativo nesse processo. Mais um comentário, pessoal? Professor Arthur, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Meu nome é Luciana e eu sou formada em História, né? E atualmente eu ministro aula de eletivas. E ano passado, eu formei ano passado, então é bem recente, né? Eu dei aula na minha disciplina em História. E antes de formar, eu tive a oportunidade de participar de um curso, né? Lá na universidade que eu estudei, que é a UFV, aqui de Viçosa, sobre metodologias ativas, né? Tive acesso aos vídeos, né? A gente tem todos os três vídeos que você sugeriu, né? E uma metodologia ativa que eu sempre trabalhei quando dei aula no ano passado, na minha disciplina, foi Tempestade Cerebral. Que é como eu pegava, por exemplo, Guerra Fria, um conteúdo, né? E pedia para os alunos falarem, gente, o que você... Quando falam em Guerra Fria, o que vem na cabeça de você? E fazia tipo uma teia. Uma teia. E ia ligando, né? E a gente... Eu vi que isso gerava um bom resultado na dinâmica da aula, né? Porque eu acho que a metodologia ativa é justamente para isso, para quebrar essa coisa do tradicional, mas não esquecendo do tradicional e fazer com que a aula fique mais dinâmica, né? Mas... E eu até, num dos vídeos, se fala... Não sei se é do... Acho da gamificação, né? A aula passa a ficar mais... mais rápido... Não, menti, mento. É da sala invertida. A aula fica mais rápida, né? Porque você vê que os alunos já chegam já com questões já postas, né? E aí você não perde tanto tempo na explicação e reflexão. Então é isso. Lucena, muito obrigado pelo seu relato. É uma pessoa já que tem uma certa experiência nessa área com metodologia ativa. é o brainstorming. Não sei se é essa a correta pronúncia dentro do inglês. Tempestade cerebral. Onde o professor, ele provoca a cabeça do aluno a pensar. E aí, gente, é para extrair a última gota da laranja mesmo, tá? Que é quando você chega nesse ponto que o cérebro começa a criar transmissões entre os neurônios que ainda não aconteciam, né? A gente começa a produzir novas sinapses. E isso tem fundamento neurocientífico, tá, Luciana? Parabéns a você aí pela sua experiência. E podemos até uma hora fazer uma... Arlen, anota o nome dela aí, tá? Que ela pode ser um elemento para poder colaborar com a formação de outros servidores aqui dentro também, tá? Muito obrigado, Luciana, pela sua experiência. Pessoal, e é isso aí. Nós discutimos algumas dúvidas, algumas experiências, né? Já tivemos um gostinho aí de algumas dicas. É isso. É motivar o aluno. Engajar o nosso aluno, certo? Eu vou avançar aqui no slide. Vamos teorizar um pouquinho sobre metodologias ativas. Por que que esse momento eu vou fazer questão de ressaltar? Nas teorias, a gente às vezes não vê falar muito, né, do professor assumir logo de cara uma posição mais tradicional, que é ensinar mesmo ali diretamente, instrução direta com o aluno. Mas eu recomendo que vocês façam isso, porque nós somos de uma realidade muito diferente. na realidade da escola pública brasileira, de interior, de país, né? Então, nós podemos ter certeza que todos os alunos fizeram a atividade logo no início, atividade prévia, em casa, no pré-aula, né? Então, esse momento aqui é o momento que a gente junta as ideias que foram apresentadas e acrescenta outras para abrir um terreno, né, bem plano para a gente caminhar com segurança. As metodologias ativas transformam o papel do professor, transformam a cultura escolar, falta um R aqui, para a gente, me desculpe, é uma imagem que eu peguei da internet pronta. Ela envolve a utilização de tecnologias de informação e comunicação, que podem ser tecnologias analógicas ou digitais. E aí, a maior engrenagem aqui, gera autonomia do aluno. Nós precisamos de um espaço, que pode ser um espaço virtual, ou um espaço físico presencial, dentro da sala ou fora da sala de aula. e se nós mudamos a maneira de ensinar, passamos para a metodologia ativa, isso quer dizer que nós temos também que avaliar de modo ativo. O desempenho do aluno, o desempenho prático dele, a fala dele, a postura dele, tem que ser avaliado também, certo? Vamos também mudar nossa forma de avaliar, e não apenas com trabalhos e provas. Vamos fazer a autoavaliação para desenvolver a metacognição no aluno, que é uma estratégia cognitiva de autorregulação. O aluno para e pensa sobre o desempenho acadêmico dele, e nisso ele consegue saber se ele tem que melhorar, onde e como fazer isso, ok? As metodologias ativas, elas são, na verdade, metodologias de trabalho didático. É o que eu falei, nós estamos revisitando a didática com outros olhos, os olhos da autonomia do aluno, que a gente na faculdade tem certeza. Nós já estudamos sobre isso, o aluno é o centro do processo de aprendizagem, ele tem que construir o conhecimento, o conhecimento não é transferido, isso lembra muito Paulo Freire, Piaget, Vigós, que valor, né? As metodologias ativas permitem fazer esse trabalho de dar vez e voz ao aluno. Vou tomar essa mágoa rapidinho aqui, pessoal. Elas mantêm o foco no papel ativo do estudante, elas devem surpreender e desafiar o cérebro. Por isso que eu mandei para vocês ali com antecedência pelo NTE, três vídeos e não mandei os slides. Quem trabalha comigo lá no Januário Carneiro sabe que os slides da reunião, geralmente eles vão antes da reunião, para as pessoas já saberem o que as espera naquele momento ali. Justamente para a gente poder ganhar tempo e discutir propostas e soluções no momento da reunião. Só que quando eu fui fazer inicialmente essa proposta com eles, eu não mandei esse slide aqui. para que os professores estivessem surpresos naquele momento e o grau de atenção fosse muito maior. Nesse momento da metodologia ativa, o professor passa a ser mediador. Por que ele é mediador? Porque ele vai deixar de ser o centro de atenções, o centro de transmissão, ele vai ajudar o aluno a chegar lá. E esse lá é o conhecimento. Não se preocupe em anotar, porque esses slides já estão nesse link de Google Drive que foi compartilhado agora há pouco com vocês aí. E o mais interessante, gente, a BNCC e o nosso currículo de Minas Gerais, o CRMG e até mesmo o CBC já abordavam os conteúdos em forma de competências e habilidades. Competência e habilidade envolvem conhecimento, habilidade e atitude. Certo? Então, nós precisamos colocar os alunos com a mão na massa. as metodologias ativas ativam o aluno, dão ele o direito de agir, empoderam aquele aluno. Então, elas podem estar alinhadas perfeitamente com a BNCC no sentido de permitir o aluno produzir com o conteúdo. Porque a escola, durante muitos séculos, ela fez de maneira incompleta o seu trabalho. E não era culpa dos antigos profissionais de educação que evidenciaram isso nos séculos passados porque eles foram preparados para isso e o contexto exigia apenas isso. Antigamente, a escola ensinava a matéria que era memorizado. E aquele aluno que conseguisse aplicar se dava muito bem. Era quase que um mecanismo de seleção natural. E hoje em dia, nós precisamos que todos os alunos que têm o direito de estudar, todos os alunos têm esse direito, o direito de aprender, nós precisamos que todos também tenham condições de aplicar aquilo na vida prática. Então, não basta apenas ensinar a teoria, é preciso ensinar a aplicação daquilo na vida real. Então, o aluno não pode apenas memorizar o que ele entendeu. A memorização por entendimento é a melhor opção. Porém, ele tem que ter o conhecimento construído para resolver problemas na sua vida. Então, além de aprender teoria, é saber aplicar isso. Ok? Alguns exemplos de metodologias ativas. Nós vamos ver as três aqui. Storytelling, gamificação em sala de aula invertida, mas há outras. Instrução por pares, aprendizagem baseada em equipes, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, brainstorming, ou então, tempestade cerebral, tempestade de ideias, que a Luciana acabou de compartilhar com a gente, e muitas outras. as metodologias ativas. As metodologias ativas, para usá-las, para desenvolvê-las, eu vou dar uma dica para vocês. Não é necessário que vocês utilizem tecnologia digital de informação e comunicação, a STDIC aqui embaixo, para desenvolver metodologia ativa em sala de aula física, presencial ou virtual. Vocês não precisam de tecnologia para desenvolver a metodologia ativa. mas se vocês forem usar tecnologia, utilizem a metodologia ativa. Por quê? Se você não tem nenhum recurso tecnológico digital, você com a sua voz, a sua lousa, papel, caneta, lápis, borracha, régua, compasso, transferidor, livro didático, revista, jornal e recurso humano, vocês conseguem fazer. Quando vocês estão utilizando tecnologia, eu recomendo a metodologia ativa porque a tecnologia tem um caráter apassivador gigantesco. Existe uma teoria, se não me engano, chamada teoria crítica da tecnologia, que remonta à origem da informática lá nos tempos de guerra, a utilização da informática nos seus primórdios, também no contexto empresarial, levar a informação codificada, poucas pessoas tinham acesso, levar a informação pronta e acabada. Se nós transpusermos essa metodologia tradicional para a sala de aula, a gente vai correr o sério risco de apassivar os nossos alunos. Então, se vai usar a tecnologia, pensem também em utilizar com metodologia ativa. Lembra que eu falei no início da capacitação, os recursos que a NTE já disponibilizou para vocês, os recursos que vocês vão ver ao longo dessa semana aqui, utilizem com metodologias ativas, de preferência. Além dessas metodologias citadas anteriormente, existem muitas outras. E aí, quando vocês tiverem a experiência de usar, vocês vão começar a adaptar o que já existe e, o melhor, criar as próprias metodologias ativas. Infelizmente, por questão de pandemia, eu não consegui desenvolver uma metodologia ativa própria esse ano. De tanto aplicar, eu já comecei a ver que estava faltando alguma coisa, eu queria aplicar uma metodologia, aplicar não, desenvolver, porque não é vacina, a gente não aplica. Eu queria desenvolver uma metodologia ativa com inspiração freiriana, com alunos de anos iniciais e generalizar isso para educação básica. Eu comecei a fazer, eu trabalhei cinco dias com os alunos, mais dois dias da segunda semana, fiz greve, logo depois da pandemia, estamos aí até hoje. E eu preciso do presencial físico com os alunos nesse momento para desenvolver, porque eu preciso contar com a participação de todos, eu preciso estar com todos e coletar os resultados para depois publicar os resultados e consolidar a metodologia ativa. Fique uma próxima experiência se Deus quiser, assim que eu conseguir, eu compartilho com vocês também. E também as de vocês, há várias formas de vocês realizarem gamificação, inversão da sala de aula, storytelling e outras metodologias ativas. Para isso, vocês precisam praticar e descobrir modos de adaptar. Vocês vão perceber na teoria da gamificação que muita coisa eu não fiz com meus alunos porque não era, não cabia nesse momento agora do ensino remoto. Então, eu tinha que simplificar e eu peguei aquilo que dava para fazer com os estudantes. Certo? Então, vocês podem adaptar. Não é uma camisa de força. A didática, por muitas vezes, ela passa como uma disciplina enrijecida, mas ela não é. Ok? E aí, eu quero convidar vocês para ouvir uma história. Essa daqui é uma das metodologias ativas que nós vamos abordar aqui hoje. Lembrando que vocês em casa fizeram, assistiram os vídeos na pré-aula. Esse momento aqui a gente considera como uma aula e tem o pós-aula que eu vou explicar no final como é que vocês podem se organizar para isso. Pós-aula é cada um de acordo com o seu interesse. Não é obrigatório fazer. Mas eu optei pela sala de aula invertida para fazer a imersão de vocês na metodologia. Só que dentro dela eu estou mostrando para vocês que é possível colocar outras. Tal como, por exemplo, que nada mais é do que uma contação de histórias. E é contar a história com entonação, com emoção. E vocês vão descobrir qual a diferença entre simplesmente contar uma história e fazer um storytelling com metodologia ativa. Eu gostaria que vocês estivessem nesse momento muita disponibilidade de ouvir essa história que eu acho que ela vai mexer um pouquinho com vocês. O QI mais baixo de toda a escola. Quando o Paulo já era adulto, ele foi contratado para ser monitor de Alice, uma adolescente que tinha uma tremenda dificuldade de aprendizagem. A escola dessa garota tinha o costume de medir o QI dos alunos e ela era conhecida por ter o QI mais baixo de toda a história da escola. Por causa disso, Alice convivia com a questão de ter o pior QI de todos e passou a se acostumar em ter resultados ruins, mesmo que ela sempre se empenhasse em avançar nos estudos. O Paulo se espantou com essa situação, afinal, a menina parecia ser muito esperta. E aí começaram alguns testes. O que é que vem nesses testes, pessoal? Como é que será que vai ser o desempenho da Alice? Paulo vai ter alguma surpresa? O que vem por aí? Primeiro teste. A Alice tinha uma prova para fazer e o Paulo começou a explicar o assunto para ela. Ele viu que a menina entendia o assunto e que ela estava bem preparada, afinal, ele conhecia muito bem ela. Então, a menina foi fazer sua prova, mas ao voltar o resultado da prova foi péssimo. Ela tirou zero. Segundo teste. Na segunda tentativa, após explicar o assunto novamente para Alice e ver que ela estava aprendendo muito bem, ela fez uma nova prova, mas tirou uma nota baixíssima novamente. Com isso, o Paulo começou a ficar encucado com a situação. A adolescente mostrava que sabia a matéria, mas no momento da prova não conseguia fazê-la corretamente. Que baita problema! Terceiro teste. Certo dia, ela trouxe uma redação com uma nota muito baixa, e o Paulo pediu que ela lesse para ele. A redação lhe pareceu bastante razoável, mas quando ele pegou o papel onde a redação estava escrita, ele viu ali uma língua que ele não conhecia. O texto não estava em inglês, só que a Alice conseguia ler a redação inteira naquela língua. Gente, que detalhe importante é esse que surge na história. Vejam só, ela conseguiu escrever do jeito dela. e obviamente ninguém conseguia entender, porque não era a alfabetização como todo mundo conhece. No fim, ele descobriu que essa menina não tinha sido alfabetizada direito, mas que ela era tão inteligente que acabou criando uma linguagem própria que só ela entendia. Então, se a Alice escrevia uma linguagem como aquela, obviamente, o professor certamente não entendia nada e dava nota zero na redação. Então, ao perceber isso, o Paulo começou a alfabetizar essa adolescente com as letras corretas e a partir daí, ela passou a ter uma vida escolar sem mais problemas e a tirar boas notas. Hoje em dia, a Alice é uma adulta formada e com uma vida completamente normal. Olha só que história interessante. Será que isso já não aconteceu com a gente em sala de aula? Será que isso não está acontecendo? Muitas informações nós podemos extrair aqui dessa história. Ela nos traz muitas lições e é justamente sobre isso que nós vamos conversar aqui agora. O momento de roda de conversa sobre a história é um momento com uma técnica ativa. Uma roda de conversa não chega a ser uma metodologia ativa porque é algo muito isolado, mas não deixa de ser uma técnica ativa que pode compor uma metodologia ativa. Vejam só que eu nem mencionei a roda de conversa como estratégia ativa, porém, ela já está aqui aparecendo como potencialidade para o nosso trabalho. Vamos debater aí. Pode abrir o microfone ou digitar aí no chat. O que despertou a atenção nessa história? Alguém já vivenciou algo semelhante? O que havia de interessante na postura de Paulo? Quem pode compartilhar suas impressões aí com a gente? Oi, bom dia. Bom dia, Márcia, tudo bem? Tudo bem, Arthur. Olha, eu achei muito interessante, muito interessante, porque às vezes a gente observa que o aluno tem condição, que ele sabe falar do assunto, que ele é inteligente sim, mas na hora de colocar no papel, como se diz, na hora de tirar a prova, aí o aluno, é como se ele não soubesse. Então, assim, eu admiro muito esse professor que teve esse olhar diferenciado para esse aluno. Nossa, achei lindo, fiquei até emocionada. Muito bom. Márcia, muito obrigado aí pelo seu relato, por compartilhar essa experiência conosco, essa ideia conosco aí, por quê? É justamente isso, o que mais chama atenção é a postura dele de não desistir, de entender que qualquer pessoa é capaz de aprender, mas ela aprendia, e ele teve esse olhar sensível, esse olhar psico e neuropsicopedagógico de compreender que ela desenvolveu o próprio sistema de escrita, já que ela não conseguiu absorver o sistema de escrita convencional. O sistema de escrita não está errado, ele só não é aceito. Olha, gente, ela fez o que muitas civilizações na história demoraram séculos para fazer. Olha o tamanho da inteligência dessa garota, da Alice. Muito bom mesmo, muito interessante. Obrigado, Márcia. o meu Google Meet está com a ação nova aqui, está atualizado, me parece que é a Gesalva que está querendo falar. Gesalva, se estiver correto, você pode falar, tá? Bom dia, Arthur. Bom dia. Tudo bom? Tudo jóia. Esse fato é um fato interessante, né? A gente, nós como professores, né? A gente, nós deparamos com isso todos os dias dentro de sala de aula. A questão cultural, né? Principalmente das comunidades mais carentes, não só do município de Ubar, mas principalmente do Brasil inteiro, né? Ao longo dos anos, nós sabemos aí, anos, séculos, vamos dizer assim, nós sabemos que a educação basicamente ela foi direcionada simplesmente para a elite, não é isso? Então, quer dizer, muitas das vezes as pessoas de classe social baixa, elas ficaram de fora do sistema e sempre, vamos dizer assim, sempre essas pessoas foram consideradas as pessoas fora do contexto social. Então, eu acho que essa é a situação que nós enfrentamos hoje. Ok? Seria isso aí. Exatamente, Alair, nós excluímos muitas pessoas, né? A escola, eu falo nós, porque nós enquanto escola, a escola excluiu muitas pessoas, às vezes, de forma consciente, de forma inconsciente, sem saber o que estava fazendo às vezes, né? E esse relato dessa história, esse relato seu, é bom que a gente remonta isso para que isso não aconteça mais. Nós não temos como corrigir 100% o passado, mas nós temos como corrigir aquilo que está no presente e evitar erros no futuro. Obrigado, Talaís. Jezaba, pode falar. Bom dia, Arthur, bom dia a todos. Obrigada, Alain, pela palavra. Eu queria dizer que eu vivi uma situação muito parecida com essa, na escola da Cementeira, aqui em Lisboa, do Rio Branco. Eu tinha um aluno que, a impressão que eu tinha é que ele não tinha sido afabetizado. Nenhum nome dele, ele sabia escrever corretamente, nenhum nome era compreensível na prova. mas o que me intrigava nele é que ele prestava tanta atenção na minha aula, eu sentia um brilho no olhar dele quando eu estava explicando a matéria. Só que na hora da prova ele não conseguia fazer nada, mas era um aluno que tinha aula. Então, eu sempre colocava a média da nota para ele, mas aquilo me intrigava demais porque não é possível. Ele presta tanta atenção na aula, o aluno dele brilha. Aí um dia eu dei uma prova, os meninos terminaram a prova assim, antes da aula terminar, eu recolhi e levei ele para uma sala comigo, deixei os alunos com o diretor e levei os alunos para uma outra sala. E comecei a perguntar sobre a matéria, conversei com ele e comecei a questioná-lo a respeito do assunto que eu tinha trabalhado em sala de aula. Gente, para a minha surpresa, ele sabia falar de tudo que eu havia explicado para ele, de tudo. Ele só não sabia escrever, ele só não sabia colocar aquilo no papel. Eu sou professora de história, tá gente? E a partir daquele dia, eu não dei mais prova de escrita para ele, eu só dava prova oral para ele. E ele começou a tirar nota, ele ficou assim, muito entusiasmado com aquilo, ele ficou, eu sentia que ele tinha diferença dele, ele passou a sorrir durante a aula, ele continuou prestando muita atenção na aula. Então, é isso, essa experiência que eu queria contar. Gesalva, muito obrigado por compartilhar. Esse aluno podia ser um aluno disléxico, e o disléxico tem esse direito de fazer a prova oral, e mesmo que ele não seja disléxico, enquanto ele não conseguir escrever e ler, nós podemos avaliá-lo da forma como ele consegue demonstrar a aprendizagem. não seria justo na Gesalva que você desse zero para um aluno só porque ele não sabe escrever? É muito importante ele escrever? Óbvio, não estou aqui questionando isso, mas no momento, para o agora, ele sabe a matéria, e justamente o que a gente quer é que o aluno saiba, então se ele sabe, nota 10 para ele se ele merecer, não é? Parabéns pelo relato. Lourdes, pode fazer seu comentário também? A minha única preocupação é que o professor na sala de aula com um número muito grande de alunos, ele tem muito pouco tempo de ter essa atenção tão voltada para um aluno com tanta deficiência, aí nós vemos que o Paulo é o monitor de uma aluna, quando nós temos um professor de apoio na escola, ele faz praticamente isso, e eu tenho aqui no caso da nossa escola, nós temos esses exemplos, mas é muito complicado um professor com 30 alunos, 25, 30 alunos na sala, poder dar a atenção que o aluno necessita e merece. Com certeza, Lourdes, é um desafio muito grande, e quando não existe apoio ou reforço para poder ajudar, onde é só professor regente de aula ou de turma, mais difícil ainda o regente de aula, 30 minutos, no máximo aulas de minadas com seu estudante, então eu preciso raciocinar para poder pensar nesse tempo. Oi, Vanessa. Arthur, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Eu sou Ivanete, professora de apoio, e ouvindo vocês, né, ouvindo a história, lendo, eu passei por algo, coloquei no chat, mas a gente acaba querendo falar. Realmente, a Lourdes tem razão, né, porque os professores regentes, às vezes, não têm esse tempo voltado para individual, né, para cada aluno. E nós, como professores de apoio, a gente vê isso bem rápido, né, nota as dificuldades do aluno e tudo. E aí, eu até emocionei aqui, porque já trabalhei numa escola há anos atrás, e a minha aluna não era alfabetizada, sabe? E eu, naquela preocupação, foi meu primeiro ano, na preocupação, né, da minha aluna não ser alfabetizada, e eu via também na aluna o interesse, o, né, que ela, ela, ela interagia nos assuntos, e infelizmente, na época, eu fui mesmo, tive que ameaçada, né, assim, aluna, eu cheguei na escola, a aluna não participava da sala de aula, não conseguia entrar, e isso foi o mérito meu, graças a Deus, de fazer com que ela participasse dentro da sala de aula, porque, senão, eu ia ser dispensada, e eu, eu ouvi com todas as letras, que a minha aluna não estava ali para ser alfabetizada, que o tempo dela de alfabetização já tinha passado, e que se me pegasse alfabetizando minha aluna, que eu ia ser dispensada, então, eu ouvi isso da diretora, ouvi isso de uma equipe da CRE, na época, né, eu adoeci, porque eu via a minha aluna sofrer, querendo, né, querendo algo mais, e eu sendo ameaçada, que eu não estava ali para alfabetizar a minha aluna, eu adoeci na época, e eu não sabia mais o que fazer, mas, né, o tempo foi passando, eu fui buscando mais informações, porque naquele ano, né, era o meu primeiro ano de professora de apoio, e eu consegui muitas conquistas com essa aluna. Hoje, ela não é alfabetizada, né, totalmente, mas ela conhece as letras, ela interage muito mais, ela entra para a sala de aula, né, então, igual vocês falaram, igual lá na história contou, ela escrevia da forma que ela entendia, né, então, a gente precisa realmente ter esse olhar para os nossos alunos e ver o que precisa, né, que algo precisa, o que eu posso fazer, e realmente, muitos professores, né, às vezes, vê através de uma diagnóstica, de uma avaliação diagnóstica, mas o tempo deles é tão corrido, né, do professor regente, que às vezes o aluno fica mesmo, né, perdido, e aí a gente vê, mesmo como professor de apoio, eu olho para o lado, aquele aluno não é meu, é o, né, da situação regular, mas a gente vê que ele não sabe ler, aí a gente dá um toque para o professor, né, então, eu fiquei muito emocionada com a história, me fez lembrar mesmo da minha aluna, tá, um abraço para vocês. Ivanete, obrigado pelo seu relato, é um relato triste, né, mas eu acho que ele vai ao encontro daquilo que foi colocado pela Nelly Gonçalves e pela Maria Macedo, as duas colocaram a mensagem ao mesmo tempo, olha a sintonia de pensamento, isso prova uma pesquisa que eu li uma vez, que quem conta storytelling coloca o grupo na mesma sintonia, tá, olha o que foi colocado pela Nelly, Paulo realmente prestou atenção na garota, ele foi buscar a resolução do problema, olha o que a Maria Macedo escreveu, o Paulo teve o foco na solução do problema e não no problema de Alice, olha que beleza, tá, exatamente isso, você Ivanete, ficou focada naquilo que tinha que fazer para resolver, parabéns a você, que soube o que fazer, às vezes foi impedida de fazer, mas sabia o que tinha que ser feito, porque a necessidade daquele aluno naquele momento, né, tem um outro comentário aqui muito importante também, a Vera Rubinique coloca que já fez atividades orais, né, com os alunos, pois mesmo eles não sabiam escrever, conheciam as letras, mas não sabiam juntar para ler e escrever, isso acontece, então a avaliação oral, Vera, ela tem que ser validada nesse momento, é conversar com a equipe pedagógica, fazer um relatório disso, dizer que dali para frente você vai avaliar também de forma oral, e oral se for necessário somente, ok? Vamos continuar aqui, então, tem outros comentários aqui, mas eu não vou poder dar atenção no momento se a gente não vai avançar, tá, gente? Olha só, essas discussões nos provam que cada estudante tem o seu próprio estilo de aprender, as metodologias ativas, então, buscam atender a esses estilos de aprendizagem e as inteligências múltiplas, tem pessoas que têm determinado tipo de inteligência que sobressai mais em relação às outras, todas as inteligências podem ser estimuladas à mesma pessoa, porém, naturalmente, algumas pessoas já têm umas mais envolvidas do que as outras, isso é normal, é o que nós chamamos na neurociência, neuropsicopedagogia, de neurodiversidade, diversidade e tipos de aprendizagem, diversidade de sinapses entre os neurônios, ok? Aí, gente, tratando-se daquela história, deixa eu voltar aqui rapidinho, mostrar a vocês um detalhe, talvez vocês não tenham percebido, os professores de língua portuguesa, os pedagogos, talvez tenham percebido a intenção do que eu fiz aqui, eu coloquei três slides, o início com a contextualização e a apresentação do problema, o momento em que tudo se complica e aparece o clímax, um terceiro teste, e a solução com o final, que no caso foi um final feliz, e as histórias que não tem final feliz, como é que a gente faz? Vou dar uma dica para vocês, tomem nota aí. Quando você se depara com uma história que não tem final feliz, você pode também pedir para o estudante usar o seu conteúdo para encontrar um final feliz para aquela história. Entenderam a diferença que eu falei para vocês aí sobre o que é contar histórias e o que é contar história como metodologia ativa? Você desenvolve emoção e sentimento, igual nós fizemos aqui agora, esse envolvimento emocional, e aí a gente usa a teoria que a gente está estudando para entender aquela história, para compreender o fato e desenvolver soluções, para mudar o final da história, por exemplo. Ok? Elementos de storytelling presentes nesse texto. Uma linguagem dialógica, diálogo, conversa. Logo depois, entonação e emoção, vocês perceberam que eu tentei mudar um pouquinho meu tom de voz, meu modo de falar. São recursos para envolver os estudantes. Gente, qualquer pessoa que ouve uma história bem contada, ela esquece do mundo e ela presta atenção. Então, comece com a storytelling. Vocês vão conseguir engajar mais fácil os alunos assim. Enredo com início, meio e fim. Foi o que eu apresentei para vocês agora há pouco. Três slides. Vocês podem usar slides, podem não usar, podem usar um livro para contar a história, podem usar um data show, podem usar uma música do lado para poder contar, podem usar um pequeno vídeo, podem pedir o aluno para poder fazer isso para você, o aluno contar, fazer o storytelling na sala para você. Você pode orientar esse aluno sobre isso. Tem que também ver a semelhança, semelhança com a vida real, para que aquilo tenha uma relação com o que você deseja ensinar. E tem que ter um momento de conflito na história, porque é o conflito que possibilita o debate tal como nós fizemos aqui agora. Aqui tem um roteiro de como fazer storytelling. Primeira coisa, depois definir o tema ou o assunto, depois definir o cenário onde isso acontece, depois os personagens que têm que ser nomeados, têm que ter nome, coloca o conflito, deixa bem claro qual é o conflito, proponha dificuldades para encontrar soluções, aqueles dois testes, aqueles três testes, na verdade, que bagunçavam nossa mente ali sobre como encontrar a solução, coloca os elementos de pressão, que no caso também foram os testes, apresente uma solução que pode dar certo ou não, produzindo um desfecho, item 7, que vai ser feliz ou não, certo? Sendo um final triste, que o aluno use o conteúdo para mudar o final para que ele seja feliz. Quais são os potenciais do storytelling? Despertar emoções, manter a atenção do aluno, engajar e motivar os estudantes para a gente conseguir fazer aquilo que a neuropsicopedagogia tanto cobra de nós, gerar aprendizado de longo prazo, longa duração, para que ele não saia da memória do estudante, para que ele possa generalizar aquela informação e aplicar em diversos contextos. E aí? Outro momento ativo e aí eu vou precisar, infelizmente, é limitar essa situação aqui. A minha proposta com vocês é juntar as experiências da escola Januário Carneiro, as experiências de formação com duas escolas de Visconde do Rio Branco desenvolvidas segunda-feira e ontem à noite, com os relatos de vocês aqui, para nós montarmos um banco de ideias e compartilhar isso com o Google Docs para que vocês consigam ter acesso e acrescentar ideias e se inspirar nessas ideias para criar repertório de ação para favorecer vocês no momento ali de aplicar. Isso mostra que a essência já está em nós. Contar histórias, por exemplo, a gente já ouve, já via acontecer, a gente já ouve, a gente já faz há muito tempo. Então, eu gostaria que vocês me dessem duas ideias, duas ideias de como nós podemos fazer essa contação de histórias como metodologia ativa. Pode colocar no chat ou pode abrir o microfone e falar. Duas ideias. que recursos vocês utilizariam, por exemplo? Bom dia. Posso falar? Eu quero falar uma experiência que eu tive com o conto A Menina que Vendia Fósforos. É um conto muito bom para trabalhar e também ajudar os alunos a escrever, a pensar, a organizar as ideias. Então, eu tive uma experiência com ele em sala de aula onde eu li o conto com aquela entonação, com todos os preparos e ao final, depois de uma discussão, depois de tudo, eu pedi aos alunos vocês mudariam o final da história? Qual seria esse final para a menina que vendia? O que vocês gostaram deste final? Vocês dariam outro final? E teve produções fantásticas. Foi uma coisa muito bonita numa turma que não gostava de trabalhar. Ou seja, você com a história gerou engajamento. você produziu neurotransmissores do tipo serotonina, dopamina e endofina, envolveu o cérebro dos seus alunos e conseguiu que uma turma digamos difícil produzisse algo criativo. Você deu algo significativo para eles. O storytelling tem essa vantagem. O storytelling geralmente ele evita que o aluno pergunte mas por que eu estou estudando isso? Porque a história atribui um sentido. Ok? Maria, muito obrigado. Eu registrei aqui trabalhar com contos, discussão e mudança do final e acrescentei com o conteúdo estudado. Que isso vai torná-lo mais ativo ainda. Uma outra ideia, pessoal, quem pode oferecer aí? Bom dia, posso falar? Bom dia, claro. Lia, né? Isso, Lia, sou da Eunice Weaver. eu sou professora de língua portuguesa e eu trabalhei com uma turma com o filme O Menino do Pijama Listrado. Porque eles não queriam ler, não queriam escrever. Então, o que eu fiz? Eu deixei que eles vissem o filme e de acordo com a reação deles ao final do filme, durante o filme, a gente foi discutir, conversar sobre esse final e o que eles mudariam na história, o que eles acharam da história. Ficou muito interessante porque eles não queriam escrever, não gostavam de escrever e nem gostam de ler. E aí, o que eu faço também quando a turma não quer ler? Eu levo na biblioteca, deixo que eles escolham os livros, só que não estava surtindo efeito. Aí, eu comecei a trazer alguns livros e dava um final da aula, lia também com toda a entonação e parava sempre no ápice para ler no outro dia. Como língua portuguesa são muitas aulas, eu consigo fazer isso. Então, eles ficavam esperando a leitura do resto do livro. Então, geralmente, um livro pequeno que trazia algum aprendizado, alguma reflexão. E aí, eles queriam mudar alguma coisa, não concordavam e o olhinho brilhava até ver o final do livro. Então, assim, é muito interessante e eu gosto muito de trabalhar com eles, assim, eu ando muito pela sala para ver como que eles estão, até para que eles não saiam ali do ambiente de aprendizagem, de interação. E eu acho que tem acontecido algumas coisas. Nessa pandemia, eu tenho visto muito sobre metodologia ativa e é uma coisa que eu tenho me interessado muito, porque eles falam muito que não gostam de língua portuguesa, o que eu vou fazer com isso, e eu fico muito triste porque eu amo a língua portuguesa. Então, é de um jeito de trazer para que eles gostem de mexer com a língua portuguesa, que eles gostem de aprender a sua própria língua. Lia, muito obrigado pelo seu relato. Nós somos dois apaixonados pela língua portuguesa, pelas regras gramaticais. Tenho certeza que sua pele deve arrepiar quando você pega uma gramática e começa a ler e compreender as regras. Tenho certeza disso. É verdade. Quem ama a língua portuguesa é assim. Quanto é prazer naquilo que está fazendo. Você me trouxe duas ideias muito interessantes. Eu trouxe duas ideias bem legais. O filme como um instrumento de storytelling. Ele fazer por nós esse papel. O vídeo curto eu vou acrescentar aqui. O voo dos gansos. Quem trabalha com ensino religioso pode fazer storytelling praticamente em todas as aulas. O voo dos gansos para ensinar a cooperação nas ciências para ensinar o fundamento da sustentação no ar. Na física também. mostrar esse vídeo para os alunos por exemplo. Ou um filme. O menino que descobriu o vento. Já trabalhei com os alunos. E é interessantíssimo. A outra ideia que você trouxe é dividir o livro em capítulos. Eu fazia muito isso com o que? Com o menino maluquinho. Contava o livro em uma semana. Os meninos ficavam malucos. e eu sempre associava aquilo com projetos sobre valores na escola. Associado com ensino religioso e interdisciplinarmente com outros componentes curriculares. Porque a história mostra as travesturas mas que ele era um menino feliz. Um menino alegre. Um menino que tinha potencial. Provavelmente um menino que talvez tinha um TDAH ou ele simplesmente era agitado mesmo. Ele não tinha TDAH. Mas esse perfil de aluno que nós temos aí hoje. O aluno que faz muitas artes trabalha com cunça e tudo. E isso é interessante a gente trabalhar com os alunos também. Levar histórias que tenham semelhança com a vida real. A própria livro Marcelo Marmelo Martelo eu acho ele super interessante porque ele é muito questionador. Então você às vezes trabalhar com anos iniciais até o sexto ano que eles ainda são bem infantis é uma história o porquê disso. Por quê? Por quê? Eles são muito assim então acho que também eu gosto muito da Ruth Rocha esses dias até assisti uma live com ela fantástica e assim eu gosto de levar um pouco o livro dele. Não sei se eu acabo tendo muitos livros já doei um pouco mas professora de língua portuguesa é danada para gostar de comprar livro de uma livraria mas eu acho e também porque eu participei uma vez de um congresso em Buenos Aires sobre altas habilidades. eu tenho uma sobrinha que ela é superdotada então ele tira esse mito que a gente tem que o superdotado sabe tudo. Então achei isso muito interessante porque até o menino que às vezes você não dá nada por ele ele não é muito bom na sua matéria mas em outra matéria ele desenvolve muito bem. Então são realmente você achar isso no aluno isso é muito interessante eu gosto muito de mexer com o psicológico deles um pouquinho também. Lia a neuropsicopedagogia ensina uma coisa que o professor ele é um exímio arquiteto do cérebro dos alunos nós mexemos com a cabeça dos alunos literalmente quando a gente apresenta um conteúdo novo a gente faz com que o cérebro crie novas sinapses novas conexões entre os neurônios eu vou te dar uma dica leia sobre Suzana Graciela Pérez Barreira depois eu mando pra você aqui então vou colocar aqui no chat como você falou de altas habilidades para a educação Suzana Graciela Pérez Barreira lá na Universidade do Estudo ela é nossa líder do grupo de pesquisa do qual também faço parte nessa área de altas habilidades superdotação e ela já esteve com a SRE fazendo uma capacitação dia 22 de setembro tá se depois você não tiver recebido esse material me dá um toque no e-mail que eu te mando depois pra você estudar o material tá bom ok obrigada por nada pessoal tem um comentário aqui né Luciana esperando ir falando que ela faz isso né os alunos ficam doidos pra poder chegar até o final da história gente se a história tiver um fundo didático um fundo de um conteúdo de imaginar ensinar fotossíntese pro aluno contando que o amigo sol ajuda a amiga folha a produzir energia a produzir alimento para a planta o aluno não esquece mais no terceiro ano no segundo ano no quarto ano não esquece mais isso né é uma proposta pra 2021 se Deus quiser trazer uma pessoa de volta redonda sou suspeito pra falar ela é minha prima ela me contou uma história outro dia de como é que o pó de café era inimigo do açúcar e eles não se juntavam e por isso não eram capazes de juntos alegar o coração e aquecer o coração de tanta gente produzindo bom café eu tava doido pra saber qual era o final dessa história quase que me contar ela usou o que ela tinha na cozinha dela storytelling é isso simples ok vamos continuar aqui então a Fernanda colocou aqui duas ou mais também podem trabalhar mutuamente com esses recursos claro vou colocar aqui a questão da interdisciplinaridade é ideal que isso aconteça pra gente romper as gavetas né da língua portuguesa da matemática não conhecimento ele é um só na hora do ENEM a gente vê isso o aluno que ele tem um bom desempenho interdisciplinar ele vai muito bem no ENEM aquele que tá com conhecimento compartimentalizado enfrenta mais dificuldade ok pessoal seguindo aqui então obrigado pelas contribuições de vocês vamos falar agora então da gamificação a gamificação eu gostaria que vocês observassem bem essa imagem o fundo dela são livros é aprendizagem o fim da gamificação o nosso caso aqui é aprendizagem a gamificação pode ser usada pra várias estratégias inclusive num culto religioso numa missa um sermão é possível usar num treinamento empresarial mas no fim das contas o que a gente quer é que o aluno brinque que ele jogue por isso essa imagem de um joystick a gamificação lembra muito um jogo de videogame mas lembrando como metodologia ativa ela é ela não precisa de tecnologia mas se você quiser você pode fazer daqui a pouco vocês vão brincar de gamificação comigo a gamificação nada mais é do que a inserção de relações mecânicas dinâmicas estéticas de jogos em situações que originalmente não seriam jogos com o fim último de motivar e engajar os nossos alunos essas relações aqui eu vou abordá-las rapidamente com vocês e dar exemplos do que pode ser traduzindo ontem fizeram uma pergunta muito interessante qual a diferença entre jogo e gamificação a gamificação ela é muito bem planejada ela é uma metodologia ampla que pode durar até mais de um dia o jogo ele é mais momentâneo ele tem suas regras restritas tem objetivos muito claros assim como também a gamificação mas ele é mais restrito ele é mais fechado a gamificação não a gamificação faz com que aquilo que não era jogo vire jogo para engajar o aluno por exemplo eu posso fazer uma experiência de ciências totalmente gamificada eu faço a introdução com os alunos contando aquela história e o passo a passo da experiência eu coloco como se fossem níveis posso dividir a turma em equipes para que elas possam adivinhar o que vai acontecer logo em seguida e ponto para a equipe que adivinhar o que vai acontecer certo? eu posso gamificar uma experiência eu posso fazer gamificação dentro da sala de aula invertida como uma atividade prática para individual depende do meu objetivo vamos conhecer então essas relações mecânicas dinâmicas e estéticas se ficar alguma dúvida coloquem no chat o Arlen me dá uma chamada aqui e eu abordo a dúvida de vocês tá ok? esse aqui é um momento um pouquinho mais teórico que a gente vai ver aqui lembrando que não é porque é metodologia ativa que a gente não faz teorização não a gente tem que fazer teorização sim ok? relações mecânicas são elementos de jogos que orientam as ações dos jogadores e daqui a pouco vocês vão ver quais são esses elementos relações dinâmicas são as interações entre os jogadores e as mecânicas dos jogos ou seja interação entre os jogadores e os elementos que compõem o jogo e que vão estar presentes na gamificação lembrando que às vezes nem todos vão estar presentes e relações estéticas estética é aquilo que é bom de se ver de sentir de provar então as relações estéticas são as emoções dos jogadores a partir das relações mecânicas e dinâmicas essas emoções elas podem envolver a frustração por ter perdido e todos nós temos que lidar com isso nossos jovens precisam lidar com a frustração para terem resiliência uma habilidade socioemocional fundamental para sobreviver em qualquer época ainda mais agora pode ser uma emoção de ansiedade típica de ansiedade um sentimento de ansiedade onde eu quero que eu quero vencer e se isso não for controlado me faz até errar o aluno precisa trabalhar isso também lidar com a ansiedade pode ser uma emoção de extrema euforia de felicidade de realização pessoal por ter objetivo alcançado e por receber um distintivo por isso vamos ver então quais podem ser as mecânicas de jogos aquilo que compõe um jogo aquilo que compõe a grande engrenagem de um jogo os pontos um sistema de pontuação os níveis de dificuldades vou olhar a garganta aqui um pouquinho um placar dependendo o placar pode ser no final se a gamificação for muito rápida igual a gamificação com o Google Form e se for demorar mais um pouco placar parcial a medida que encerra cada nível e placar final para que o aluno consiga promover a autorregulação uma função executiva muito importante para o aluno controlar a si mesmo para saber se ele tem que dedicar mais ou se o desempenho dele está ok distintivos dar ao aluno estrelinhas por exemplo de várias cores para identificar que tipo de desempenho que ele teve a integração que nada mais é do que jogadores mais ou menos experientes interagindo um com o outro no nosso caso são alunos com ou sem dificuldades de aprendizagem desafios e missões desafia o aluno e dê uma missão para ele ele vai querer cumprir ainda mais se ele souber que tinha uma premiação no final engajamento promover a manutenção da participação do aluno durante aquela proposta gamificada reforço e feedback o aluno teve um bom comportamento acertou colaborou ele respeitou reforce isso se ele não teve reforce o comportamento bom mostra para ele o caminho que ele tem que seguir e dê feedback ele tem que saber se ele acertou ou se ele errou para ele se autorregular porque com isso ele pode aprender durante a correção automática pelo Google Forms ou com a sua intervenção ali dentro elementos de jogos o que não pode faltar a meta para ele atingir as regras para ele poder regular o seu comportamento o tal do sistema de feedback de retorno para o aluno como o aluno sabe o desempenho dele é preciso ter uma participação voluntária não pode ser obrigatório para desenvolver fluidez naquele momento uma estrutura narrativa você pode fazer um storytelling junto com a gamificação no caso da gamificação no Google Forms com a realização remota e em diferentes momentos do dia eu não pude oferecer uma estrutura narrativa eu queria falar isso para os alunos tentei fazer isso pelo chat do aplicativo conexão escola mas só com aqueles que estavam presentes naquele momento e esse sistema de recompensa que podem ser os distintivos em cada nível e lá a premiação no final meus alunos todos recebem certificado de participação e os três primeiros classificados no ranking esses recebem um prêmio que a gente combina qual que é de antemão e as dinâmicas de jogos nós podemos ter jogos de cooperação dentro de uma equipe jogos de competição individual ou entre equipes e o desempenho de tarefas o aluno tem que cumprir tarefas para ele poder avançar para os próximos níveis para os próximos níveis aqui gente antes de partir para esse exemplo eu queria perguntar a vocês ficou alguma dúvida nesse slide ou nesse daqui pode falar ou pode escrever no chat por favor tem uma ideia aqui no chat sobre o storytelling cotação de histórias com a participação de estudantes pelo MIT sim com certeza vou anotar essa ideia aqui mas ficou alguma dúvida aí gente estou indo muito rápido bom parece que não ficou dúvida se ficar é só colocar aqui que a gente retoma ok quarto pode falar eu tenho um jogo de tabuleiro de língua portuguesa com palavras perguntas e geralmente eu faço com eles divido a turma e aí cada grupo um tem que ajudar o outro ajudar aquele que vai responder e sempre mudo por um tem hora que a competição fica meio acirrada a gente tem que manter acalmar os ânimos deles porque eles não querem perder claro mas aí se eles erram eu passo para o outro dá mais ou menos certo seria mais ou menos isso que você fala desses jogos pode ser o caso dessa maneira sim você pode você pode deixar bem clara para eles a meta direitinho incluir alguns elementos mas o rudimento da proposta você já desenvolve e é interessante essa ideia depois eu gostaria que você colocasse ela no momento de pensar ideias sobre como fazer dessa sugestão para a gente de novo para tomar nota dela aqui ok mas assim está no caminho externo tá só acreditar alguns elementos que estão faltando aí dentro dessa listinha que eu coloquei e está perfeita a sua gamificação ok pessoal aqui vocês vão ver um exemplo de gamificação muito simples eu optei pelo Google Forms porque na minha sondagem com os alunos a grande maioria não tem Wi-Fi daqueles que tem internet a maioria deles é com dados móveis se eu usar uma outra ferramenta igual o professor Júnior colocou para a gente na escola outro dia o Quizzes eu vou consumir um pouco mais de dados dos estudantes aqui vocês vão perceber que vocês vão jogar comigo agora vocês vão perceber que até vídeo link de vídeo no YouTube eu posso colocar eu só não coloquei para essa questão de dados móveis mas o Google Forms ele dá uma ampla possibilidade para a gente e a gente pode fazer o ranqueamento a partir do resultado certo observem bem aqui a chamada que eu faço para os alunos queridos queridos estudantes do quinto ano façam a linguagem dialógica peguem isso e storytelling desafio vocês eu apresento um desafio a fazer o que? a participarem de mais um jogo de aprendizagem isso aqui era o terceiro e estamos indo agora para o quarto como vocês já sabem esse jeito de estudar é conhecido como gamificação e é muito divertido vocês deverão responder as perguntas referentes ao PET 3 para alcançarem os próximos níveis essa é a meta respondam com atenção pois criaremos um ranking com a classificação de todos os participantes de maneira bem clara haverá entrega no certificado no caso digital para cada criança que concluir o seu jogo né as regras estão aqui quero chamar a atenção para que cada nível né se o nível é número 1 cada questão vale 1 se o nível é 2 cada questão vale 2 porque mesmo que o aluno erre no início se ele acertar mais no final ele ainda tem chance de ter uma boa pontuação e isso ele percebe tá e a premiação o que foi? os alunos primeiro segundo e terceiro lugar ganharão cada um deles né um quiche de materiais escolares boa sorte do outro lado aqui lá na sessão né o título da sessão eu coloquei como nível 1 uma rápida instrução fique atento para obter uma boa pontuação e o incentivo para atingir os objetivos siga em frente as perguntas estão aqui ó um exemplo né a primeira do nível 1 valendo um ponto qual desses balões indica a fala de mais de um personagem coloquei dois exemplos mas se não me engano tinham três ou quatro para ele poder escolher lá não era simplesmente só dois não tá e o que nós vamos fazer agora nós vamos brincar de gamificação eu convido vocês a brincarem comigo aqui eu vou compartilhar esse link com vocês aqui e eu vou dar a vocês dez minutos tá eu cortei um pouquinho do da discussão sobre como fazer storytelling para a gente ganhar mais tempo aqui que eu vi que a gente precisa de muito tempo nesse momento tá vocês vão receber esse link aí no chat agora e eu gostaria que vocês jogassem tá sem medo de errar pode chutar quem quiser apenas colocar qualquer resposta pode também eu não vou considerar certo e errado aqui eu não vou também exibir a resposta de ninguém eu só quero que vocês conheçam se quiser colocar um outro nome também tanto faz para mim agora no momento o que interessa é que vocês conheçam a proposta beleza tá indo aí agora para vocês o link dá dez minutos para vocês são dez e vinte e cinco no meu relógio quando for dez e trinta e cinco a gente volta enquanto isso eu vou ficar em silêncio que eu vou desativar aqui o meu áudio desculpa Heitor pode falar depois você responde a Raquel por favor Lu diz Raquel é porque a gente chamou ela de Raquel aqui tá na pergunta que ela fez até às dezoito por favor dá uma olhadinha aqui então poderíamos dizer que na gamificação o aluno tende a superar a si mesmo exatamente você matou uma parte da charada ou ele se desafia ele aceita o desafio ele aceita participar ele vai superar ele mesmo né e ele pode inclusive ajudar com que outros colegas se superem naquilo que ele já conseguiu superar parabéns para sua consideração perfeita tá se tiver mais alguma dúvida gente podem colocar aqui no chat tá muito bacana né Arthur a questão da competitividade entre eles também que vai estimular essa questão aí né do desafio de se superar e a outra questão também que eu queria colocar a contação de história né ela também o professor consegue fazer ela utilizando o Meet ou até o WhatsApp aí do contato dos meninos na hora da aula são os recursos tecnológicos que podem facilitar esse diálogo com os estudantes exatamente cara eu vou anotar aqui também o Meet ou o WhatsApp pode fazer uma videochamada com os alunos no WhatsApp se for o caso mais fácil para os alunos exatamente a forma como a escola tem que mandar para os meninos sim e aí pessoal uma dica para vocês dentro do aplicativo Conexão Escola vocês conseguem copiar e colar link e o aluno se estiver usando Wi-Fi ele consegue assistir vídeo dentro do do aplicativo naquela caixa de mensagens e se for Google Forms por exemplo mesmo com redes de dados móveis o aluno consegue acessar dentro do aplicativo Google Forms e responder ali dentro certo então assim use também esse recurso às vezes o aluno prefere usar o Conexão Escola ou você prefere usar o Conexão Escola então use o drive de vocês onde vocês colocaram um podcast criado por vocês ou um áudio ali dentro também para favorecer esse aluno nós podemos ter o caso de pelo menos um aluno que prefere usar o Conexão Escola porque a navegação é gratuita então usem esse recurso também se vocês puderem e eu vou retirar a tela aqui e vou colocar uma outra tela compartilhada com vocês enquanto isso vocês vão brincando aí e aí o Conexão Escola o Conexão Escola e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto